A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eita porra, pegou o cara da... Ai que banho que ta esperando mano ali ó Você é um Psycho Partner Eu acho que o resto é Ah A faca onde tu tava Uuuuh Bicho meu, você é uma de faca Psycho Partner 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 Pantanaman, you are... Pantanaman, you are... Hmph! Pantanaman, you are... Psycho pressure! Pantanaman, you are... Stop it, guys! It's crazy, guys! Psycho pressure! Psycho pressure! Psycho pressure! Psycho pressure! Psycho pressure! Psycho pressure! It's good! Agora! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não, eu vou pegar você. O especial do Bisão vai ser ruim com o cara no alto. Desce maluco. Quem aqui tem mais vantagem? Eu vou fazer, vamos ver quem vai ganhar. Essa porra, cara. Bisão, cara. Fazendo meu golpe, rapaz. Fazendo meu golpe não, cara. Acorda, vagabunda aiada. Soca valente. Some. Pegação. Que bom. Segura a máquina do carro. O cara vai ficar bravo, velho. Eu vou pegar as costas. Eita porra Espinhaça Vixe Maria, levou o maluco Sai loucando a faca Vixe Maria, levou o maluco Tá porra Tome Tá porra, levou tudo Tá porra, pegou pelas costas É muita loucura, olha lá Tá porra essa piranha Ah, cortou o especial bizarro Tô safadinho Tome 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 Que nem na... na... na estrus pirata, velho Tá vendo? Na 2 e meio Calma aí, tem que... Vamos de novo Não, eu que vou agarrar, rapaz Calma aí Droga Cara, esse cara é safado demais Eita porra, na defesa mesmo Ai, eu vi vantagem Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Uau, é! Esconto Ah é, desconto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oiii! Desceu o cano, deu o pijado. É um garrador que o caralho! E aí? Não é, não 2, 1, 2, 1, 2, 1. Isso é uma instigação. E aí eu e aí 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 Eita porra, ficou bravo Toma, todo mundo Ah, mano, só sei a magia certa Ah, rapariguinho Toma, cara Ah, oh! Eu acho que o uso é o Redentido. Eu sou um Psycho Crasher Isso é salvo hein Ah, acho que eu não vou agora então. Ah, só lá em boca. Errou! A gente morreu a visão. Não deu. Ah, agora eu quero ver. Vixe, malaca, não vai dar não. Não tem banho pra você. 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 Ai, gordinho do rasante Tome Tome Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 E aí E aí E aí E aí E aí Pega pra lá, se bota Droga Ah não, vamos ver se pega Mais embaixo Tome Fique O que é que o maluco está ali pendurado esperando abrir ele? Vem! O que é que o maluco está ali? 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 O que é que? O que é que o maluco está ali? 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 O maluco está ali. O maluco está aqui. e aí 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 caiu na e aí vai ganhar e aí e aí e aí o e aí e aí Não entende não, caramba. Entende não pra que é bizarro. A porra arregaçou. Olha, deu sorte em vagabundo. A porra arregaçou. A porra arregaçou. A porra arregaçou. A porra arregaçou. Com a porra arregaçou. Xamambuá Sai fora Eu sou o Seck de Rubens, sabe porra? Ae, eu sou o Seck, Ludo, sabe porra. Pai, 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 Pai! Ah, é? Tome! Ai, deu certo em vagabundo. Deu? Ai, tá bravo, hein? Já era. E aí, maluco? O que você vai ver? Ai, deu sorte, hein? Para com essa porra aqui. Me solta, pessoal. Falta para lá que eu quero me solta. É cazzo. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri